Então, no final do primeiro bloco, nós conversávamos sobre, digamos, essa sua primeira grande vitória no seu currículo escolar, que foi entrar para o Colégio Pedro II. Fala para a gente sobre isso. Tem um detalhe importante, era a prova de admissão, e as provas eram realizadas ali na Marechal Floriano. Para explicar para a rapaziada mais nova, a prova de admissão era um tipo de um vestibular do que seria hoje o fundamental. Para se ter um ginásio, que agora é outro. Agora é o ensino fundamental, o ensino médio agora é o científico, de antigamente. Então, recapitulando. Então, para ingressar no ginásio, o atual ensino fundamental, que é a primeira série, a prova era realizada direto. E meus pais foram, vibraram, porque era Pedro II, e existia um bar em frente. Os pais de vocês têm ideia dessa época, devem lembrar, não sei se vocês lembram. Era um bar bem em frente ao Pedro II, da Marechal Floriano. Toda aquela esquina, acho que era o Odeon. Enquanto eu estava fazendo prova, eles estavam bebendo, porque eles bebiam bem. Meus pais sempre beberam bem. Então, eu fazendo prova, e eles vibrando, imagine, o resultado demorava. Mas eles já estavam comemorando pelo fato de eu estar fazendo a prova. Então, você imagina quando veio a aprovação. Eu fui aprovada para o Escote de Cairu também, que era um colégio estadual. Mas o meu pai me fez com que eu ficasse no Pedro II. É uma escola do federal, é uma escola da república, é uma escola do império. Então, foi Pedro II que fundou. Então, tinha todo o know-how, independente disso, doutor com o filho da hora, que eu não posso deixar de contar. Meu pai foi amigo dele, que eles eram serventes. Então, ele estudou, meu pai, dando toda a oportunidade dele, estudar e trabalhando por ele. Então, meu pai tinha esse carinho. Ele era uma pessoa muito política, sempre foi muito política. E, perdão, mas quem foi o por filho da hora? Para a garotada de agora saber. O por filho da hora era um negro, um homem professor negro, se você ver a história. Hoje, ela está na terceira geração. Sou de latim. E era um grande amigo do meu pai. Ele venceu, ele sobreviveu, saiu daquele sacrifício. Meu pai não continuou, como depois foi ser motorista, mas ele, quando veio do Espírito Santo para ser, ele contava, e minha avó, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, ele foi servente. Ele serviu o exército. Então, ali ele começou... E como era muito articulador, ele tirou a carteira de motorista. Então, ele era pessoa política. Então, o por filho da hora era uma referência para ele. Então, ele trouxe essa referência para mim também. E, coincidentemente, a minha irmã, na minha memória, teve um contato com o filho dele. Como é que é a vida? A vida segue. E é importante que nós tenhamos essas referências, que eram tão poucas na nossa época. Eu era o negro que nós tínhamos como referência. A não ser os personagens dos negros, que eram tão poucos também. São poucos também que no nosso livro de história não existia personalidade negra. Se não se ouvia falar almirante negro, não se ouvia falar de outros mais que existem por aí, dentro da nossa história. Hoje, nós estamos trazendo para essa nova geração todas essas informações. Então, é muito importante que nós saibamos como tudo começou. E você falou uma coisa muito séria, que as nossas gerações eram mais ou menos dentro da mesma forma, dentro das mesmas dificuldades. Umas mais, outras menos. Pode ter certeza. Tem um livro, a bibliografia da Mulheres Negras Brasileiras, e eu vejo como foi a linha de criação de Lia Vieira com Helena Teodoro. Mas porque os pais eram leitores. E hoje, elas são grandes escritores e grandes leitores. Então, eu já não tinha essa dificuldade. Aí me vem, nesse mesmo livro, a história de Neuza. Neuzia, nossa Neuzia, do Cúmulo de Mulheres. E Neuzia morava no Morro do Amor, ali na rua Baronesa de Uruguaiana. E eu morava ali do lado também, você vê. E as dificuldades eram mesmo. Eu frequentava o Morro do Amor para levar, porque não tinha essa violência, a gente não tinha nada disso. Nós nos encontrávamos dentro dessas dificuldades. Deixar eu falar, eu vou direto. Muito bom. E era uma época também que a gente não tinha essas referências, como a gente tem hoje do cinema, pelo menos mais do cinema americano, aqueles heróis, heroínas negras. Não havia nada disso. Sobre o cinema, a programação, qual era a nossa programação na minha fase de 17, 16, 17 anos? Eram os domingos e no Santa Alice, que era ali, ou no Imperator, que é o autor Imperator de hoje. Então, meu ídolo, meu ídolo era Jorge Coutinho. E o Zózimo. Gente, o Zózimo, verdade, era uma loucura para o Zózimo. É impressionante. E quando, na oportunidade do Renascimento, tivemos a oportunidade de ir lá, no circo do Afro Zózimo, no cinema dele, quando eu estive sentada com ele, sentada, gente, eu olhava para ele assim, gente, olha, mestre, eu era louca pelo senhor. Pode ter sentido, respeito tão grande, você passa a trabalhar de senhor. Mas que senhor nessa coisa é, Zózimo? Era você e Jorge Coutinho. Eram os homens lindos, zero, realmente. Eram as nossas realidades de hoje em dia. Então, nós tínhamos o prazer de assistir filme nacional. Nós íamos para assistir filme nacional. Quando era, era o vento elevou, era um clássico, era um clássico daqueles momentos. E nós íamos para o cinema. Mas era Santa Alice com dinheiro do cinema. Santa Alice imperado. Porque o real era um poeiria, que era em frente ao Pedro II, Navarro de Morretiro. Então, não era frequentado. Nós, moças do Zé, ela não ia, não tinha muito tempo. E o cinema, você, no Bayer, tinha vários cinemas. Hoje não tem mais esse cinema. Temos no shopping. O cinema continua. Mas de uma outra forma, o cinema é preço para entrada de teatro. É uma realidade isso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não querendo fazer propaganda, mas tem o Globoplay da vida que você baixa e você assiste. Você vê meu pai, outro detalhe importante é a música. Aqueles, aquele Globoplay, meu pai tinha tango. Nós ouvíamos músicas clássicas. Ouvia música clássica, ouvia samba. O samba era mais das escolas de samba. Então, nós temos o Bayer Zé de Cardoso, temos Vigil, nós temos aquela preocupação de ouvir as grandes músicas. Ouvia boas músicas. Eu e o pai tinham aquela eletrola, nós comprávamos aquela eletrola. Era o Morve. Hoje em dia, você escuta a música na caixa de fotos. Agora, você diz, nos seus relatos, que você despertou, a consciência negra despertou em você quando começou a frequentar o Renascença Clube? Corretíssimo. Até porque eu casei com Araquei, então, a partir do ano nós começamos a frequentar o Renascença. Porque existia, como é, a gente pretende que a base do Renascença é a família. Essa é a base do Renascença. Então, quando nós chegamos ao Renascença, era um casal. Tanto como os outros casais que existiam. Ali que eu me via, gente, naquelas festas lindas de João Ailton Silva, que era o presidente, entendeu? Aquelas personalidades, todas aquelas festas lindas. Então, você se via, a sua autoestima ia, entendeu? Porque você se via representada por aquelas mulheres. Existia uma igualdade naquele espaço. Naquele espaço, você se sentia, aqui eu estou no meu espaço, aqui eu estou na minha casa. Então, esse era o Renascença. E eu, tenta fazer o do Renascença, hoje também. Continua sendo com outras propostas, com outras ideias, mas o do Renascença é a nossa casa. Tenha certeza que o povo negro tem que ter essa consciência. É a nossa casa. Porque ali é o espaço que você encontra o seu semelhante. E a imandade, Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, como é que entra na sua vida? Pois é, a irmandade, a irmandade, eu sempre fui muito devota de São Benedito. E quem me apresentou a irmandade foi a Edilécio Velho. Por incrível que pareça. Ela também, ela é sócia do Renascença, nós tínhamos um trabalho em comum, que era o Departamento Cultural, e apoiando o Departamento Feminino, você vai chamar a Rúdia e as demais, e ela me levou. Então, foi uma realização em 2001. o 2001, anos do Durban, foi o ano do meu acontecimento. Impressionante. 2001. Eu entrei para a irmandade, eu fui agraciada com o troféu em São Paulo, Esther Lobo, Camargo. Então, dali me desbroxou essa preocupação, que não é só eu, gente. E a irmã? O irmão, como é que fica? Então, a irmandade também tinha essa proposta de unir os negros e a nossa história muito bem contada e muito bem armazenada, porque a irmandade foi criada pelos escravos, que foi diferente com a irmandade de Rosário de Salvador, Rosário dos Homens Presos. Ali foram os angolanos que fundaram a escola. Tem toda uma formação diferenciada, mas são os irmãos, como do Rio, São Paulo, Bahia, e outros lugares também que existem em São Benedito. Sempre ele é muito bem referenciado e na história do Rosário também, que são os nossos padroeiros. Você esteve à frente por vários anos do Departamento Cultural do Renascença Clube. Quais foram os projetos que você desenvolveu juntamente com a sua equipe? Olha, um projeto importantíssimo, que dentro do geral foi nesse mês de outubro. E recentemente, até um relato a fazer, nós tínhamos a doutora Sandra Gion, ela trouxe junto com Márcia Renor, que é a atual assistente de jornal, e ela conheceu Márcia no Andaraí, porque ela tinha esse projeto no Hospital do Andaraí, mas ficou pequeno. E por ser próxima à comunidade, ela não tinha como ampliar esse projeto, porque ela queria o rastreamento da comunidade do Itorro, do Andaraí. Então, a Renascença abriu as portas, o presidente foi muito, sabe, foi na época do evangelista, ele sentiu a necessidade de trazer a comunidade para dentro do Renan, e, então, se assim foi, então, foi um projeto importantíssimo. Você vê nas falas, você vê como foi importante. Isso pelo ídolo de 2014, 2015, 2015 e 2016. Todos os anos não existiam, nesse período até 2019, nessa atividade do Itorro Rosa. E nas falas da doutora Sandra Joia, semana passada, eu tomei o conhecimento de uma irmã nossa que ouviu aquelas falas, desde aquele período, começou a fazer as, no caso, os exames, dentro, preocupada com os exames, levando-os ao médico, o médico dizendo que não, que ela não tinha nada, que ela não tinha nada, e ela insistindo que tinha resumo da história, para encurtar. Está sendo operada hoje. Por quê? Pela doutora Sandra Joia, lá atrás, desse rastreamento, dessas falas, dessas reuniões sobre o Itorro Rosa. E tem o Renascimento também, que foi um grande momento, pelo tendo em vista, nós temos levado as escolas para dentro do Renascimento. É a 10.639, de 2003. Temos o Sarau Literário, que era a literatura. Temos a Semana da Conheciência Negra. Então, foram trabalhos, foram projetos que sempre trouxeram para o Renascimento adentrar as pessoas que tinham dificuldade adentrar o Renascimento. Foi muito bom. Valeu. E continuando eles fazendo também algumas coisas. Estão fazendo, assim, algumas coisas. É importante que se faça. Nancy, terminando o nosso programa, você tinha uma poesia para recitar para a gente, não é? Eu digo. É o fogo dos meus dentes, é o balanço da minha cintura, é a alegria dos meus pés. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal. Essa sou eu, Nancy Rosa. Muito obrigado, Nancy. Um... sim... É ae ae ae. É ae. Legenda por Sônia Ruberti